Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2018 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e hoje nós chegamos na nossa sétima etapa GP do Canadá. Já ia falar GP da Itália, olha, tô ficando louco. Antes de mais nada, atualizamos mais uma peça do nosso carro, dessa vez na cadeia cinética, o Virabrequim. Então vamos continuar aí a nossa saga com a Alfa Romeo Sauber tentando levar ela a dias de glória, dias de vitória. Lembrando também que pra essa corrida eu troquei aí, já tô no segundo componente do motor de combustão interna, o MGU-H e o turbo compressor, claro, além do câmbio também. Ou seja, o nosso motor que já tava bem desgastado lá nas últimas corridas, Monaco, a gente teve uma boa visualização disso, tivemos bastante dificuldade. Esperamos aí que essas novas componentes façam com que o nosso motor renda muito melhor aqui no Canadá. Então deixa de conversa, se você tá afim de ajudar o crescimento da nova velocidade alta, deixa o seu like que ele é muito importante aqui no vídeo. Faça isso agora pra que você não esqueça. Se inscreva no canal se você estiver vendo esse vídeo e ainda não for inscrito. Acompanhe a nossa volta de classificação. Fiquem com a narração do Daniel nos comentários do Mr. M e eu volto no fim do vídeo. Fiquem com a narração do Daniel nos comentários do livro. E é isso aí, pessoal. Chegando aqui no finalzinho da volta do Vembo Q2, ele que vem pra tentar melhorar ainda mais a sua marca. Ele já tem um tempo de 1.12.233, está nesse momento na nona posição provisória. Lembrando que apenas os 10 mais bem colocados garantem vaga no Q3. Ele vem se aproximando, vai pegar o vácuo do Verstappen, isso vai ser bom ajudar pra volta dele. Vambora, Dan, pegando o vácuo do Verstappen, tira de lado pra fazer a ultrapassagem. Só falta agora a Chicane e o Muro dos Campeões aqui pra completar. Ah, que isso, Verstappen? Não, aí não. O Verstappen atrapalha a volta do Dan. Complica demais a volta dele. O Dan passa, melhora pra 1.12.215. Melhora pouco, já está na décima posição. Vamos ver o fim do treino. Tá aí. O Dan não conseguiu passar para o Q3. Verstappen atrapalhou a melhor volta do pneu dele. Vai largar na décima terceira posição. Dia é bom hoje? Gostaria de sua opinião sobre isso. Foi um ótimo treino de classificação para você. Vai levar esse ímpeto para a corrida? Você ralou nas paredes algumas vezes. Estava difícil manter a aderência? Certo. Muito obrigada. Quase tudo pronto para o grande prêmio do Canadá aqui no Circuito Gilles Villeneuve em Montreal. O Dan aí vai sair na décima terceira posição. Falta apenas a confirmação do grid oficial para que a gente possa ver as posições em definitivo. Nessa temporada, toda corrida, geralmente, alguém leva uma punição por conta da limitação de uso de componente da unidade de potência e do câmbio. Vamos aguardar. Enquanto isso, ao meu lado, vem ele para fazer a sua primeira participação aqui na transmissão. Mr. M, o que esperar da corrida do Dan? Olha, já podemos ver aqui no treino que o carro do Dan, a Sauber do Dan, está rendendo bem melhor do que nas últimas corridas, principalmente Espanha e Mônaco. Talvez as mudanças que a equipe fez aí nos componentes da unidade de potência tenham surtido efeito. Aliás, também é um câmbio novo, está aí disponível para o Dan. Vamos ver se ele consegue fazer uma corrida voltando para a zona de pontos. A Sauber aí tem o objetivo de que o Dan marque pelo menos mais dois pontos nas próximas duas corridas. Esse é um objetivo que a equipe estabeleceu no curto prazo. Vamos ver se o Dan tem condição de alcançar esse objetivo já aqui no Canadá. Boa, Mr. M. E quais são os pneus disponíveis? Disponíveis, perdão. São os pneus hiper macios e ultra macios que os pilotos vão utilizar na corrida. Existe a possibilidade de chuva aí. A previsão diz aí que na parte final da corrida pode ser que chova. Então aí vamos ficar de olho. O Dan vai largar com os pneus ultra macios e depois utilizar os hiper macios. Olha, Mr. M. Olha o Dan pulando aí para a décima e segunda posição. Teve alguém punido aí. Vamos acompanhar. Vai largar na última fila. Fernando Alonso de las Asturias sairá em último. Com isso o Dan já ganha uma posição antes da largada. Tudo pronto. Vai começar o grande prêmio do Canadá. Valendo a disputa os carros já largam. Vambora, Dan. Boa sorte. Já tenta mudar a posição. Colocar por dentro daqueles na primeira curva. Passando o Gasly. E quem mais aqui que está do lado dele? O Magnussen. O Dan vem para assumir a décima posição. Fica por fora. Mano está chutado. Vai na sujeira aqui. Tenta proporcionar melhor. Vem aqui já na décima posição. Sensacional. Deixa o Magnussen e o Gasly para trás. Olha aqui a briga. Sainz e Pérez. Lado a lado. Sainz espalha. O Dan já pula para o Dan na posição sensacional. Vem na cola do Pérez. Que largada sensacional do Dan. Faz também a ultrapassagem em cima do Pérez. Já é o oitavo. Largou que nem o Turbo. Largou com tudo o Dan Morão. Já é o oitavo. Pulou da décima segunda posição para a oitava em menos de quatro curvas. Sensacional. Largada do Dan. Os pilotos ainda vêm aqui muito próximos na primeira volta. Vem o Dan. Já tem aqui o Nico Ruckenberg na sua frente. Hamilton é o primeiro. Ricardo vem na segunda posição. Vamos acompanhar o Vector terceiro. Olha o Dan. Céu mais lançado com o Ruckenberg no Réping. Tá impossível, Dan Morão. Quinta ultrapassagem. Ultrapassa, amigo Ruckenberg. Assume a sétima posição sensacional. Se eu estiver sonhando, não me acorde. Que largada foi essa do Dan? Já, já vamos acompanhar aqui o replay. O replay. Olha, tô ficando louco. O replay da largada. Vamos ver as ultrapassagens. Os carros já passam aqui para completar a primeira volta. Sensacional. Primeira volta. Lembrando que teremos 18 voltas na corrida. Os pilotos já estão na volta de número 2. Mr. M, o que falar dessa largada fenomenal de Dan Morão? Olha, sem palavras. Uma pista estreita aqui como o Canadá com os muros próximos. O Dan conseguiu se posicionar muito bem. Já invertendo a posição aqui na largada. Olha só, colocando por dentro. Fez uma ultrapassagem dupla em cima do Gasly e do Magnussen que ficaram brigando entre si. O Dan já veio por fora ali. Fez ali. Nesse momento ele já era o décimo colocado. Se aproveitou muito bem da briga entre o Sanz e o Pérez. O Sanz ficou encaixotado ali. Teve que tirar o pé. O Dan já subiu nesse momento. Está dando uma posição. Veio para cima do Pérez. Tracionando melhor. Colocou por dentro. Arriscou tudo demais. Olha só. Sensacional o Dan. E depois lá do Herpin conseguiu aí partir para cima do Rukenberg. Isso mostra aquilo que falávamos, né? A unidade de potência nova. Componentes novos. Não trocou todos os componentes. Mas três componentes novos. Mais o câmbio. Já estão fazendo uma diferença brutal na corrida de Dan Moran. É, Listerani. Sensacional. Sensacional largada. O Dan começa a ter uma perspectiva de uma excelente prova. Olha como é que ele saiu mais lançado do que o Rukenberg. Veio para cima. Já colocou por dentro aqui. Passou na terra. Não quis nem saber. Já assumiu ali a sétima posição. Sensacional. Primeira volta de Dan Moran no Canadá. Clote vem para completar a volta número 2. Bastante briga. Olha só que o pessoal deu uma espalhada ali. As duas Ferraris. Raikkonen e Vettel. O Verstappen vem para cima para fazer a ultrapassagem. Anda com isso e se aproxima. Faz a volta mais rápido do ganho. Coloca a mão dentro para cima do Verstappen. Voltando para cima do Verstappen. Voltando para cima do Vettel. Não consegue. Outro Vettel. Fica aqui. O Verstappen tenta voltar por dentro. Ele espalha por fora aqui. Vem invertendo a posição. Está unindo o drible aqui. Coloca a sétima. Na melhor. E assume a sexta posição. O carro do Dan tem que fazer esse remitido up. Fez uma ultrapassagem sensacional para cima de Verstappen. Está impossível o Dan Moran nesse início de prova. Os carros ali brigando. As duas Ferraris. Tiraram o pé. O Verstappen também. O Dan veio por dentro. Quase fez uma ultrapassagem dupla. O Vettel fechou a porta. Coisa o Dan teve que tirar o pé. O Verstappen voltou por dentro. O Dan veio por fora. Mesmo na sujeira conseguiu tracionar melhor. Inverteu a posição do Verstappen. E fez a ultrapassagem. Já é o sexto colocado sensacional. Sensacional o Dan Moran início de prova. Volta de número 3. Vem aqui agora próximo de Sebastian Vettel. Quem diria que na terceira volta o Dan já estaria na sexta posição. A meio segundo de Sebastian Vettel. Claro. Muito por conta desse início avassalador aí. O Dan vai ter que em algum momento da prova aí dar uma tirada no pé. Economizar os pneus. Combustível. Também o seu sistema do ERS. Não dá pra ficar andando nesse ritmo tempo todo de prova. É normal que agora os pilotos da frente. As Mercedes, as Ferraris e a Red Bull do Ricardo. Tendem a abrir vantagem pra cima do Dan. Olha só. O Vettel já tem 1.3 de vantagem pro Dan. E o Verstappen ficou pra trás, hein. O Pérez agora é o sétimo colocado. O Verstappen com problemas aqui nesse início de prova. O Dan aqui vem tentando chegar pra cima do Sebastian Vettel. O Vettel não abre tanto. Volta de número 4. Você já vê que o sol já começou a se esconder. As nuvens aparecem em peso aqui. Estamos aí com o tempo nublado. Olha só o pessoal de novo tirando o pé aqui no mundo dos campeões. Agora dessa vez foi Bottas e Raifor. O Vettel ficou mais lançado aqui. O Dan vem tentando colocar por dentro pra fazer a ultrapassagem. O Vettel retarda, criado e mantém aqui a quinta posição. Olha só, bastante briga aqui. O Dan quase consegue se aproveitar e colocar por dentro aqui pra cima do Sebastian Vettel. Mas não foi possível. Mas vem na briga, hein. Vem na briga. Pode acontecer mais ultrapassagens. O Dan vem conseguindo surpreendentemente acompanhar o ritmo. Ricardo assume a ponta da corrida. A Red Bull vem de duas vitórias. Uma com o Ricardo na Espanha. Outra com o Verstappen em Mônaco. E agora o Ricardo já lidera aqui o grande prêmio do Canadá. A Red Bull vem muito bem nesse início de prova. Ricardo é o primeiro. Hamilton é o segundo. Bottas é o terceiro. Raikkonen é o quarto. O Vettel é o quinto. O Dan Moran aparece na sexta posição. E o Verstappen recupera a sétima posição pra São Luperes, hein. Vamos acompanhar aqui. Sobe o som aí, DJ. Volta de número 6. Os carros vêm tentando se espalhar aqui na pista. Algumas equipes já estão prontas no box. O Hamilton recupera a liberança pra cima do Ricardo. Que corrida é essa? Hamilton largou na pole. Ricardo assumiu a ponta. O Hamilton foi lá e deu o troco. Algumas equipes já estão prontas no box. Alfa Romeo e Sauber é uma. Vamos acompanhar aqui e ver se alguns pilotos vão pro box. Bottas no box. Raikkonen no box. Dan Moran no box. Verstappen também. E começa a chover, hein. Começa a cair algumas gotas. Vamos ficar de olho aqui na parada. Ver quais os pneus que as equipes vão utilizar. Mais carros no box. Força em Índia. Tem Haas. Tem Renault. Vem o Dan aqui pra parada. Vem pra colocar os ultramacios. Vem voltando. E tá voltando bem, hein. Olha só o Dan voltando na frente do Bottas e do Raikkonen. Ganha a posição nos boxes. Sensacional, Dan Moran. Agora o problema é que começou a chover. Já dá pra ver alguns pingos aí caindo no chassi do carro da Formel Salber. E as equipes optaram, todas que pararam agora, optaram por colocar os pneus de pista seca, hein. Será que as equipes não estão acreditando que a chuva vai apertar? Porque Hamilton, Vettel e Ricardo, eles estão na pista. Eles podem aí dar o pulo do gato e fazer uma parada a menos. Vamos acompanhar, hein. O Dan volta aqui na 14ª posição. Mas importantíssimo. Voltou na frente do Bottas e do Raikkonen. Teoricamente, isso significa, depois das paradas, a 4ª posição. O Dan vem pra fazer uma corrida histórica aqui no Canadá. Lembrando que ainda temos muita corrida pela frente. Estamos apenas na volta do número 7. Nós não chegamos nem na metade. O Dan já vem tentando se aproximar no Sergei Sirotkin. Da Williams, o seu adversário, o seu rival. Ele está a 3 segundos. Olha só, Hamilton, Vettel e Ricardo no bote. Vamos acompanhar aqui a parada deles. Ver os pneus. Olha só, Hamilton coloca pneu de seco, hein. Vettel também. Ricardo também, ou seja, todo mudamento de estratégia. Les Stroll, nesse momento, assume a ponta da corrida. Liderando o grande prêmio da sua casa. Vem ali com o Matouro Rosso na 2ª posição. Hamilton volta no 3º, Vettel 4º. Ricardo vai voltar encaixotado ali atrás do Leclerc e da McLaren e do Alonso. O Dan aqui já vem na 8ª volta. Próximo aqui do Van Dorn. Vamos acompanhar aqui. O Dan, além de estar na 8ª volta, também está na 8ª posição. Aproveitou que vários carros pararam nessa volta. Vamos fazer o seguinte, então. Sobe o som aí, DJ. Olha o Bottas. Olha o Bottas vindo para cima do Dan. Colocando por fora de lado. O Dan consegue se defender. O Bottas faz um ataque feroz para cima de Dan Moran. E a chuva começa a apertar, hein? E a chuva começa a apertar. Os pneus slicks ainda estão funcionando. Mas os pilotos já estão começando a ter uma certa dificuldade. Vamos ver aí, porque poderemos ter uma nova rodada de pitstops ao longo das voltas. Vamos acompanhar. Tem mais carro indo para o Bottas no momento. É o Stroll, a Toro Rosso também vai. O Leclerc, o Charlinho está indo para o Bottas. McLaren também. Vamos acompanhar o Dan nesse momento. O passe a suga. A 4ª posição sensacional. Sensacional, o Dan Moran já é o 4º. Que corrida, meus amigos. Que corrida. Volta de número 12. Os pilotos já estão tendo bastante dificuldade. As equipes começam a se aprontar. Mr. M, está na hora da parada? Sim, está na hora dos pneus intermediários. E a previsão indica que podemos ter chuva forte até o final da prova. Vamos acompanhar. É isso aí, Mr. M. Hamilton, Vettel e Ricardo já estão no box nesse momento fazendo sua parada. Já começam, já consigo ver aqui que eles já estão colocando os pneus intermediários. O Dan vai tomar o caminho dos boxes nesse momento também. Olha só, vem Raikkonen, vem Bottas, vem Verstappen. O Raikkonen fez a ultrapassagem em cima do Bottas. É muito importante essa parada da Alfa Romeo Sauber para o Dan conseguir voltar na 4ª posição. Vamos acompanhar. Vem todo mundo para o box, hein? Vem todo mundo para o box, todos os carros. O box vai ficar congestionado. Vambora, trabalhando bem aqui. Olha o Dan. O Bottas já vem voltando e ganhou a posição do Raikkonen. E o Dan volta na frente. Importantíssimo. O Dan volta na frente do Bottas, que ganhou a posição do Raikkonen. Ou seja, o Dan continua na 4ª posição. Hamilton é o 1º, Vettel é o 2º, Ricciardo é o 3º, o Dan Moran é o 4º. Bottas é o 5º, Raikkonen é o 6º, Verstappen é o 7º. Van Dornen aparece na 8ª posição. Sensacional a corrida do Van Dornen, hein? Agora vamos ver aqui o desempenho. Pneus frios. O Dan vai ter que tentar aquecer esses pneus intermediários nessa pista traiçoeira. E segurar aí o Bottas para igualar o seu melhor resultado na temporada, que foi no GP da China, em 4º lugar. Vamos acompanhar aqui a tocada do Dan, hein? Olha só, Bottas número 14. O Bottas vai para cima. O momento é perigoso. O Dan não tem condições de segurar. O Bottas coloca por dentro, faz a ultrapassagem. Lá vem o Raikkonen também. O Dan vai perder duas posições. Vem por fora, tracionando bem. Recupera a posição na cima do Raikkonen. Saiu mais relaxado que o Bottas. Será que dá para disputar a freada com o motor Mercedes? Lá vem o Dan. Vem apertando o ritmo. Coloca de lado. Vem aqui lado a lado com o Valtteri Bottas. Para retomar a 4ª posição na freada do Muro dos Campeões aqui da Chicane. Lado a lado, Bottas. O Dan não se esquiva. Vem aqui e mantém a 4ª posição. Não recuou, não tirou o pé. Partiu para cima sem respeito de Valtteri Bottas. Mantém a 4ª posição. Sensacional o duelo. Sensacional o pilotagem do Dan aqui no GP do Canadá. Volta de número 15. Vamos fazer o seguinte. Vamos acompanhar no replay aí. Olha só. O Bottas veio mais lançado aqui na freada do Herpin. Colocou por dentro. Parecia inevitável aí. E foi. O Bottas fez a ultrapassagem. O Dan malandramente espalhou. Foi lá para fora para poder tracionar melhor. Saiu mais lançado que o Raikkonen. Retomou aqui da posição. Veio aqui com o motor cheio para cima do Bottas. O Bottas tentou tracionar, mas não conseguiu. O Dan veio pegando o vácuo aqui da grande reta. Tirou de lado. Veio para disputar a freada na chicane. Não recuou. Não se intimidou ali com a Mercedes. Veio por dentro. O Bottas tentou ali manter o carro. Não conseguiu. Teve que tirar o pé. E o Dan com isso assumiu ali novamente a 4ª posição. Estamos chegando no fim da prova. Hamilton já abre a volta de número 18. Vettel é o segundo. Ricciardo é o terceiro. Muito atrás, mas muito atrás vem Dan Moran na 4ª posição. Segurando o pelotão de Bottas, Raikkonen, Verstappen. Tem carro da Haas. Tem Renault. Está todo mundo junto. O Dan nesse momento abre a última volta. Bandeira amarela, hein? Bandeira amarela localizada. E é o Verstappen. Max Verstappen abandona o grande prêmio do Canadá. Está fora da prova. Teremos agora 19 carros na corrida. Na última volta, Max Verstappen abandona. O carro da Red Bull não aguentou chegar ao fim da prova. Ao contrário do carro do Dan, a Sauber veio aqui para um excelente resultado. Segunda vez que o Dan veio para igualar a 4ª posição. Está batendo na trave por um pódio, hein? Está batendo na trave por um pódio. E vai ser assim a temporada. O carro da Sauber vai alternar corridas boas. Corridas mais ou menos. Corridas onde vai andar mais atrás. O desgaste das peças nesses carros mais de fundo de pelotão é maior. Então, nem toda a corrida do Dan vai conseguir andar no ritmo forte. Mas, se o trabalho for feito sério, se o desenvolvimento for feito nas áreas certas, prepara aí que esse carro da Alfa Romeo Sauber vai dar trabalho no futuro próximo, hein? Vamos acompanhar. O Hamilton já passou, já recebeu a bandeirada. Venceu o grande prêmio do Canadá. Sebastian Vettel foi o segundo. Daniel Ricciardo, terceiro. Vem o Dan aqui. A última vez vai ter que segurar o Bottas. Aqui na grande reta, antes da chicane que leva para o Muro dos Campeões. Vem aqui para a freada. Tem só agora para a direita. Puxa para a esquerda, é equilíbrio do carro, passa longe do Muro, longe da Zebra, para comemorar um excelente quarto resultado. Dan Moran, quarto colocado no grande prêmio do Canadá. Sensacional. Nos vemos no grande prêmio da França. Que corrida, meus amigos. Olha só, a gente está começando a chamar atenção aí no paddock. Você acha que o clima afetou o resultado de hoje? Perguntinha capciosa é essa, hein? Ah, vou tentar dar uma mitada aqui. Vamos... Para mim, o tempo nunca fecha. Aí, carisma aumentado não foi o ideal, mas valeu. Ótimo. Valeu, Cléa. Estamos juntos. A gente se vê na pronta, hein? É, pessoal. Que corrida. Olha, mudamos da água para o vinho depois daquela corrida desastrosa em Mônaco. Mas foi o que eu disse. Esse Fórmula 2018, ainda mais a gente aqui na Sauber, que é um carro bem limitado. A gente vai... Não vai ter como manter a consistência nesse primeiro momento. Vai ser difícil. A gente vai alternar corridas boas, ruins. Os desgastes, quando chegarem nas peças, a gente vai andar mais para trás. Quando a gente tiver de peça nova, a gente vai andar mais para frente. Enfim, vamos juntos trabalhar para desenvolver primeiro a durabilidade dos componentes e depois a cadeia cinética, principalmente a área de armazenamento de energia, porque o nosso ERS consome muito rápido. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like. Não saem do vídeo sem dar o like. Ele é muito importante. Se inscrevam no canal se você estiver vendo e se não for inscrito. Seguem o Velocidade Alta nas redes sociais. Os links estão na descrição. E amanhã teremos grande prêmio da França aqui no canal. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu, fui!